olá 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 gente quem conhece essa planta essa planta aqui o mundo inteiro conhece essa planta essa planta aquela coisa lá muito na bahia lá no litoral pessoal essa planta aqui é aquela planta que faz chocolate tá é a planta que faz chocolate entende e qual é a planta que faz chocolate é o cacau cacau exatamente então tem um pé de cacau bacana um pé de cacau lindo tá que você pode realmente é produzir na sua região aonde realmente tem sombras nem pessoal pode plantar debaixo de árvore que essa planta aqui ela ama a sombra pessoal então está aqui na sombra depois de adulta você pode plantar diretamente no solo então aqui um pé de cacau dá pra vocês para que vocês possam conhecer o nosso trabalho do berço das plantas tá quem não tá aí mais uma vez fica com deus e continua dando um abraço pra vocês pessoal aquilo que produzir então planta que produzir planta a gente planta paz planta amor planta alegria planta prosperidade e planta esperança